Algumas ocorrências registradas nas últimas horas, nos últimos dias, aqui no município de Sara, que foram atendidas pela Guarnição Especial de Sara Geique. A mais grave delas, uma tentativa de homicídio, um esfaqueamento registrado durante a noite desta terça-feira aqui na cidade. Está aqui conosco o Major Sandi Sartor, subcomandante aqui da Geique, para falar um pouco sobre todas as ocorrências. Tivemos ainda duas situações de tráfico, uma delas em flagrante, outra apreensão também em flagrante de um adolescente e uma grande apreensão de cigarros. Vamos começar falando da tentativa de homicídio, Major. O que chegou para a polícia? Um homem de 35 anos, o outro de 41. Nós não vamos mostrar a imagem de ambos, porque até agora não ficou constatado de fato o que aconteceu, porque as versões são diversas. O que é fato, Major, é que teve um que levou várias facadas. Exatamente. O que chegou para nós é que houve uma desavença, a princípio uma desavença comercial por conta de dívida, em que um homem devia a quantia de R$ 800 para outro, e que esse credor, por diversas vezes, insistia em cobrar o devedor, e que em determinado momento foi até a casa desse devedor e acabou cobrando incisivamente, inclusive com agressão física, e que o devedor teria reagido com esses golpes de facada na vítima do esfaqueamento. E a outra versão que nos chegou também é que essa vítima teria ido até a casa do seu devedor fazer uma corrida de Uber, acabou entrando na casa, desconhecemos a razão, então está bem complicado ainda o andar dessa ocorrência, e lá dentro, repentinamente, recebeu uma facada desse outro masculino. Então está bem confusa essa situação ainda, não foi bem resolvida e bem clara, não ficou bem clara essa ocorrência de ontem à noite. Mas assim, a polícia acredita sim, claro, a polícia ouve as versões dos fatos, mas pelo que parece, seria uma dívida por conta do tráfico de drogas, conforme já foi comentado em algumas redes sociais? É, a situação do tráfico de drogas a gente não consegue afirmar que essa dívida seria oriunda desse tipo de comércio de lícito, mas que tudo indica realmente foi um desacordo em razão dessa dívida entre os dois homens. Certo, outras situações registradas também aqui no município de Isara. Vamos falar então de uma grande apreensão de cigarros, que foi registrada aqui no município há dois dias, e que, olha, realmente foi bastante grande também. Como é que foi essa situação? Cigarros contrabandeados? Exatamente, a polícia militar constantemente aborda pessoas e veículos na busca de pessoas foragidas da justiça, armas, drogas e dentre outros ilícitos. E numa dessas abordagens, em frente à rodoviária municipal aqui de Isara, acabou abordando o veículo e na busca veicular, no porta-malas do veículo, foram encontrados algumas carteiras de cigarros, mais de 70 maços de cigarros contrabandeados. Em ato contínuo foi feito um interrogatório, um questionado da origem daquele cigarro, e a pessoa prontamente apontou de quem teria comprado. Então a polícia militar deslocou até essa outra residência do suposto fornecedor, e lá foi recebido pela esposa desse suposto fornecedor de cigarros contrabandeados, e lá foram encontrados mais de 1.100 carteiras de cigarro também, sendo presos em flagrante e conduzidos para a polícia federal pelo crime de contrabando. Tráfico de drogas. Continua o trabalho da polícia militar aqui, da região da GEIC, Isara, Balneiro e Rincão, para a repressão do tráfico de drogas. Não foi diferente em duas situações, uma envolvendo o menor e outra envolvendo o maior de idade. Vamos falar das duas separadamente. Uma delas foi no Dona Ema. Exatamente, foi aqui no bairro Tereza Cristina, em Isara, e novamente a polícia militar, através de abordagens preventivas, em busca de pessoas suspeitas, acabou abordando um adolescente de 17 anos, e ao fazer a busca pessoal no mesmo, dentro da sua carteira, tinha mais de 200 reais em notas fracionadas, típicas do comércio entorpecente, e também 21 embalagens de crack prontas para vendo, o adolescente admitiu que comercializava um entorpecente na região, e foi apreendido em flagrante. Outra situação do tráfico, dessa vez, o maior de idade no Balneário Rincão. O serviço de inteligência da polícia militar aqui de Isara já vinha monitorando esse homem há algum tempo, na realização do tráfico de entorpecentes, entretanto, nunca tinha conseguido materialidade suficiente para confirmar. E nesse dia, acabou fazendo um acompanhamento, e acionou o tático de Isara para realizar a abordagem. Assim que chegou em frente à residência, o masculino tentou correr, sendo logo em seguida abordado, ele estava cavando no terreno de casa, e logo já foi visível encontrar um revólver calibre .32 com duas munições intactas, que foi apreendido, e com ele também foi encontrada uma certa porção de maconha, uma pequena quantidade, 10 a 15 gramas, e haviam rastros de areia mexida, foi acionado o canil para fazer o faro no local, e após o apontamento do cão, foi escavado pelos policiais militares, e foi encontrada uma porção de craques, parte delas fracionadas para venda, e parte dela uma quantia um pouco maior, ainda não fracionada. E diante do fato, o masculino foi preso em flagrante, e conduzido para a delegacia de polícia. Ok, obrigado então, Major Sartor, pelas informações, a polícia militar aqui do município de Sara, na GEIC, na área abrangente aqui da GEIC, seguindo com as ocorrências. Duas de tráfico também, cigarros contrabandeados do Paraguai, e atendeu uma tentativa de homicídio para lá de Esquisita, durante a noite desta terça-feira. Com imagens de Gianda Rosa, João Zanina e mais uma reportagem de polícia. Obrigado.